Ei, bebê! Ei, Claudia! Ai, minha neném linda, Deco! Que princesa! Muito obrigado, parabéns pela sua amazônia, obrigado pela homenagem, obrigado você que está aí cuidando da família também, veio participar com a Agenai de Casa, a gente se encontra em breve, nos encontros da vida, o nosso Devói esquece que a gente volta em breve, se Deus quiser também, tá bom? Amém! Olha, que Deus abençoe você, sua mãe, sua família, todas as mães do Brasil, que elas tenham esperança, aliás, eu acredito muito nesse amor que a gente sente, ele consegue produzir coisas que eu jamais imaginei experimentar na minha vida, a maternidade é incrível e transformadora, e eu espero que esse amor alcance todos os corações, que a gente pense muito no próximo, como uma mãe pensa no filho, como um pai pensa, cheio de esperança pro amanhã, e tudo vai dar certo, eu amo muito vocês, dá um beijo em todo mundo aí, Aninha, Zeca, todo mundo, todo mundo que está trabalhando aí na equipe, todo mundo de máscara, um cheiro pra todo mundo. Todo mundo está fazendo com a mãozinha, mandando beijo pra você, beijo no maridão, beijo na família, love you, fica com Deus, obrigado! Tchau, riqueza! Um beijo, fica com Deus! Tchau, beijo! Te amo! Te amo! Te amo!